E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou falar agora de um aplicativo que eu tô usando e eu espero que vocês curtam, ele chama Moises, vamos lá pra tela. Então, eu tô aqui no YouTube, coloquei uma música do Foo Fighters aqui pra gente fazer uns testes. Vamos lá, aqui é o site moises.ai, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Ele foi eleito o melhor aplicativo de crescimento pessoal em 2021. Vocês podem ver que em cima tá escrito aqui. E o que que ele faz? Ele pode possibilitar você fazer a separação de faces de músicas que tem aí, tem links no YouTube ou alguma outra rede. E você pode fazer isso também com arquivos, MP3 e tudo mais. Vou mostrar pra vocês como é que faz a parte da parte básica de separar as trilhas e tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá para o exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero pegar essa música do Foo Fighters aqui, Run, e eu quero fazer um cover com ela, independente de instrumento. No meu caso eu toco bateria, mas você pode ser vocalista, guitarrista, baixista. Vamos lá. Peguei aqui o link ou copiei aqui em cima, copiei ou vindo compartilhar, tanto faz. Eu vou abrir agora o aplicativo de desktop que é muito, muito melhor pra trabalhar. Vamos pra ele aqui. Agora... Pronto, tá aqui. Tô no aplicativo aqui, dá pra ver que é até minha conta mesmo. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai clicar em upload. Eu quero fazer o que? Separar as faixas. Inclusive, tem a opção de masterizar. Isso é uma feature premium. O que eu posso fazer aqui? Pegar os arquivos, jogar o arquivo pelo computador pra ser separado das faixas. Ou eu posso simplesmente pegar um link e jogar aqui. Ele vai fazer todo o serviço pra mim assim em um segundo. Coloco o link aqui a partir de uma URL. Próximo. aí eu digo o que eu quero separar. Vocal, bateria e baixo e outros. Ou eu quero ser só duas faixas. Uma pra vocal, um pro restante, que é o instrumental e os outros instrumentos. Isso aí serviria pra vocalistas. E posso ter outras divisões aqui. Depende do teu uso. Eu vou colocar pra separar vocal, bateria e baixo e outros, que é a primeira opção. Mas geralmente é que eu uso. Esse envio aqui é super rápido. Você pode ver aí que vai carregar já 100%. E agora vai processar a música. Tá vendo aqui? Tem alguns que eu já julguei aqui. Aqui você tá vendo que ela tá processando. Isso que vai levar dois minutos no máximo. Isso que é super rápido. Eu volto assim que finalizar aqui. Beleza? Então pessoal, voltando aqui, o que que é... O que que aconteceu? Já finalizou o processamento aqui. Isso levou dois minutos no máximo. Aí a gente pode clicar em cima do arquivo que você colocou. E já vai vir separados as faixas, né? Aí vamos lá. Vou dar um play aqui na frente. Eu não vou deixar muito por causa de problemas de copy, né? Vamos lá. Deu pra ver que ficou bacana. O volume sempre vem assim. Muito bom. Vou agora colocar só vocais, ó. Agora só batera. Vamos lá. Vou incluir agora o baixo e batera. Vamos lá. Só o baixo. Tudo. Viu? É muito simples. Aí o que que você pode fazer agora aqui? Você pode exportar esse arquivo separado. Ou você pode, por exemplo, exportar uma mix. Você pode fazer uma mix aqui que você quiser. Vamos... Por exemplo, eu quero tirar batera. Eu venho aqui baixar. Eu posso baixar separado. Baixar com o Smart, o metrônomo. E aí ele já vem com o clique. Posso baixar tudo ou posso baixar a mix. A mix é o quê? É esse arquivo aqui. Do jeito que ele tá aqui que eu coloquei. Eu botei um dos instrumentos. Uma das faixas. Aí eu baixo a mix aqui. Pronto. Preparando arquivos. E ele vai mandar pra mim o arquivo e já vai baixar. Entendeu? É muito simples assim. Não tem muito segredo. E ele faz o serviço pra você todinho. Isso é uma das features que ele tem. Você pode escolher aqui o formato de áudio que você quer. Eu considero Wave pra você baixar. Mas você pode baixar mais compactado. MP3. Mas... Pronto. Aqui eu já vi aqui pra baixar. E é isso. Aí você pode acessar a conta Premium. Porque o valor é muito irrisório. pra tudo que o software te dá de opções pra você fazer. Então você... Eu vou deixar o link aqui embaixo do site. Pra você dar uma olhada. E você pode ver as outras features pra trabalhar. Tá bom? Então é isso. Eu vou colocar aqui de novo o site do Google Chrome. Google... É... Tá. É isso aí. O site vai tá aí pra vocês. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Acessem o site. Façam os testes. Tem como ter conta gratuita. E você vai ter uma limitação. Pra quantidade de música que você pode colocar. E tudo mais. Mas isso aí é... É outra coisa, né? E aí você vê. Depende da tua necessidade. Você faz a forma que você quiser. Então é isso galera. O vídeo é sobre isso. Podem ver o desenho aí. Por isso o barulho. Desenho aqui. Aí é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Usem o aplicativo. Ele é muito massa. É muito bacana. E funciona mesmo galera. É isso aí. Obrigado. Valeu pessoal do Moises pelo suporte aí. E até mais. Tchau. Tchau.